Fala galera, boa noite, hoje estou aqui para mostrar para vocês esse belo acessório aqui ó, uma caixa de som top, uma caixa de som com grave bacana, uma caixa de som bem alta, ela tem várias funções né, aqui nós temos o botão de aumentar, de diminuir o volume, de passar música também inclusive, o botão memória e tem o botão pause e play. Essa caixinha aqui ó, nós temos a entrada para carregamento, temos a opção de colocar cartão de memória, você pode estar usando também, é, direto do notebook né, com o cabo USB, aqui tem o cabo auxiliar e aqui é o liga e desliga, essa aqui é a travinha, eu ainda não tirei o plastiquinho né, mas a caixinha já está ligada, é muito simples de conectar ela, vou conectar ela aqui para vocês verem pessoal, bom, Bluetooth, caixinha Q3, essas caixinhas são boas, elas emitem um som na hora de conectar, pronto pessoal, está pronto para usar, agora vou colocar aqui para vocês verem um vídeo no YouTube, uma música que eu adoro, para vocês sentirem a potência da música. pessoal, e olha que interessante, ela tem um suporte para celular aqui ó, olha que bacana que fica isso aqui ó, e olha que bacana que fica, olha que bacana que fica, e olha que bacana que fica, olha que bacana que fica, itama que bacana que acompanha, com o Bom pessoal, é isso aí O vídeo que eu queria mostrar pra vocês Dessa caixinha aqui Eu adorei o som dela, muito potente Tem um grave muito bacana E tem esse detalhe maravilhoso Que dá pra você colocar o celular Esqueci de dizer também Ela vem com cabo carregador É só vocês colocarem No seu carregador de celular comum A entrada é simples A entrada mais conhecida E carregar a sua caixinha Essa caixinha aqui 2 horas de carregamento dura aproximadamente 7 horas de som 7 horas 3 horas de carregador de celular 3 horas de carregador de celular E aí